E hoje a gente está no lançamento do blog da Mi, que ela vai trazer um monte de novidade pra gente nesse blog sobre o seu mundo de maquiagem, beleza, né? O que você já tem preparado aí pro blog, Mi? Olha, tem bastante novidade. Resolvi fazer o blog atendendo aos pedidos das minhas clientes. Vai ter bastante dica de como ela fazer penteado, coisinhas bem rápidas, tanto no dia a dia, pra sair, dicas de produto, que é muito legal. Eu gravei um tutorial de loiras, todas as dúvidas de loiras sobre matização. Isso é maravilhoso, né? Porque assim, aí você tira todas as dúvidas. Então esse blog da Michele vem mesmo acrescentar, ajudar as mulheres de Londrina, região, enfim, do Brasil inteiro. Acho que vai ser muito legal e ela vai arrebentar. A Michele vinha sentindo muita falta desse mercado em Londrina e pra região. Então a ideia do blog não é só ficar aqui em Londrina. É pra aquelas clientes, aquelas amigas, aquelas leitoras lá de outro estado que não tem acesso, conseguir assistir os vídeos, os tutoriais. E mais pra frente, que são novos planos, os cursos que serão lançados via web. Filme, fala um pouquinho sobre a importância dessa iniciativa da Michele agora, agregando valor também e conteúdo às suas maquiagens, a esse mundo da beleza principalmente. O mercado, ele tem um conceito de beleza total. Nós da Vela, que é uma empresa líder mundial em cosméticos, nós fazemos questão de apoiar a iniciativa, porque a Michele é um talento. E esse conceito de beleza total envolve o visagismo, que se trata estilo de vida, maquiagem, cabelo, cor. E isso faz a total diferença. E nós queremos estar sempre perto e desenvolvendo iniciativas conjuntas, que é uma maneira de levar uma boa mensagem pro mercado. É, a nossa profissão exige também a gente estar bem, aparecer bem pro público, né? Sou antenado nisso sim, eu sempre peço umas dicas, porque às vezes a gente não consegue pra correria de gravação. Falo, Michele, ó, tô roxo, não dormi a noite, cobri um evento, tô com uma olheira gigante. O que que eu faço? Daí ela dá umas dicas e a gente tenta ficar algo bom, né? As maquiagens não vão ser tão marcadas, os delineadores, acabou o gatinho pro inverno, vai ser tudo esfumadinho mesmo. E os batons, gente, cada batom um mais lindo que o outro. E o mate vai reinar, não tem como, continua, né? Ele não sai, facilita a nossa vida, só que tem cores maravilhosas. Muito, muito lindo, vocês vão ter que conferir lá. E aí